Palmeiras não tomou conhecimento do Criciúma e aplicou uma goleada de 5x0, ligou o rolo com o prensor e detonou o Criciúma que não deu chance nem para fazer o gol de honra. Os elogios e as análises do jogo e a coletiva de Abel Ferreira que fala do desgaste físico dos jogadores do Palmeiras, confira créditos ao ESPN Brasil. Jogos para escolher um ou outro. Não, tem menos, mas eu acho que aí vai aumentar essa competição também, porque você aumenta o número de treinamentos, você cria mais dúvidas na cabeça do treinador, de produção no dia a dia. E o Veiga não é um jogador para você descartar, não como condição de elenco, mas de titularidade mesmo, porque ele tem uma maneira diferente de jogar do Maurício, mas que por muito tempo deu certo. O Veiga descansado, o Veiga motivado é um jogador que é importante para o Palmeiras. Eu não consigo cravar que o Veiga vai ser reserva durante todo esse processo de brasileiro, porque é o que resta para o Palmeiras. Se fosse em outras competições, a gente podia pensar em uma forma de poupar um ou outro, mas hoje não. Hoje é uma questão de titularidade mesmo, quem vai assumir essa condição até o final da competição. E eu acho que o Veiga, com esses períodos de treinamento, ele mais recuperado fisicamente, eu acho que ele entra nessa briga. Talvez a dúvida em relação a ele recuperar a titularidade passa muito pelo desempenho de Felipe Anderson e Maurício. Porque, querendo ou não, o Veiga joga um pouco mais deslocado para a esquerda, ele não joga tão centralizado o Veiga. Ele joga um pouquinho, e o Felipe Anderson é um cara que sai de fora para dentro, muitas vezes. Ele faz esse movimento. Então, por um encaixe, e a gente via que quando jogava Felipe Anderson e Veiga, não tinha esse encaixe. Talvez por encaixe e pela necessidade de você estar sempre ali batendo os três pontos, porque o Botafogo tem que torcer para o Botafogo perder, Fortaleza. A briga está ali. Um Flamengo que tem um jogo a menos, tem coisa para disputar. Eu até acho que o melhor do Veiga é mais pelo lado direito. Concordo quando tem ali a opção para alguém juntar com ele. Juntar com ele. O Estevam é um cara de velocidade e ele passa. No time de hoje tem o Estevam. Exatamente, é um cara para você tabelar por ali. Mas tem que ver como é que faz. Mas é tudo uma questão de encaixe do Abel. Eu hoje não mudaria no time. Mesmo o Veiga, com toda a história que tem, por tudo que ele já fez no clube, ele crescendo em produção nos treinos, o time está encaixado. A não ser que você tenha uma necessidade por lesão, alguma questão ali, tática de jogo, o time encaixou. O Felipe Anderson entendeu como é que joga, já entendeu a dinâmica de jogo com quem passa nas costas dele ali para fazer movimentação. Peguei os números do Caio Paulista, no jogo, nos 67 minutos, ele tem uma interceptação e quatro desarmes. Ele acertou 93% dos passes que ele fez ao longo do jogo. E não é só passe lateral, é passe progressivo também. Passe buscando o ataque. E assim, só também uma outra coisa, a gente já vai para o Abel, mas só um outro jogador que acho que merece um destaque, porque a gente viu ali no começo da nossa conversa o número de grandes chances criadas. E foram grandes chances reais de gol e são números até parecidos com o do Cristiúma. Mas a gente muitas vezes, e o próprio Abel muitas vezes, inclusive nas eliminações, ele relacionou as derrotas à falta de efetividade. O Palmeiras, ele tem sido muito mais eficiente graças ao Flaco Lopes também. Esse é um cara que a gente já pode elogiar, Zé? Porque são 20 gols na temporada, nenhum de pênalti. Não, eu acho que pode elogiar, sim. Pela evolução dele, pela forma como ele se comporta, pela forma como ele joga para o time. Exato. Entendeu? Tem que elogiar, sim. Não tem nenhum gol de pênalti, a gente. Não, tem que elogiar. Exato. Ele evoluiu muito, da forma como ele chegou. É diferente, né, Bruno? É um país diferente. Ah, mas ele é da Argentina, é pertinho aqui. Mas é cultura diferente, forma de treinar diferente. Ele demorou um pouquinho, mas é muito também por... Falou os críticos. É, muito também por culpa do Abel em relação ao processo de adaptação e de evolução. A queda do Rony. É, porque hoje o Rony, o Palmeiras com o Rony foi muito forte. Mas só que os times entenderam que o Rony precisa de campo para ele correr, porque ele tem que apostar a corrida com os zagueiros. Então os times faziam o quê? Recuavam e deixavam, fechavam todos os espaços. O Rony não é o cara do um contra um, do passe curto, do drible. Ele é velocidade, é arranque. Você lembra do carrinho que ele deu no goleiro do Boca? É. Ele é aquilo ali, ele é brigador, ele tem essa qualidade. Aí não deu, vem cá, agora entra o Flaco. Aí muda a característica de jogo, muda a movimentação. Tem toda uma série de sistemas que você precisa se adaptar. E não é fácil. Não é fácil porque você tem uma cobrança muito grande e a gente esquece muito, sabe do quê? Do quê? Do time adversário. É, tem isso. Porque o Flaco jogou mal, mas e o time adversário? O que fez para ele não jogar? Entendeu? Tem muitas coisas que a gente esquece que do outro time tem profissionais, tem cara que estuda o time, que sabe. O Palmeiras é um dos maiores marcadores de gols de bola parada. Tem um treinador que estuda especificamente jogadas para isso. E os outros times também. Vamos fazer o seguinte, olha, a gente vai ouvir o Abel e aí depois a gente vê os próximos jogos do Palmeiras e do Botafogo. Para a gente ver essa disputa pela liderança da competição, tá? Tem também muito do Fluminense, hein, que perdeu de virada para o Juventude, mas o Abel começa a falar no Allianz. A gente acompanha aqui. O Palmeiras voltou hoje a campo depois de duas semanas sem atuar e logo nos primeiros minutos, logo nos primeiros 30 minutos já conseguiu imprimir um grande volume de jogos, já fez logo três gols. Como que foi esse período aí de duas semanas? Como que foi esse trabalho para o Palmeiras voltar jogando tão bem? Obrigado, boa noite. Olha, primeiro tivemos tempo para viver, que é coisa que aqui o futebol brasileiro não dá a ninguém. E isso é fundamental, por isso tanto bato na tecla de haver tempo para recuperar os jogadores e mais do que recuperar os jogadores é o estado mental e emocional de cada um de nós. Essa é a primeira. Portanto, deu perfeitamente para nós vivermos um bocadinho, dedicarmos tempo à outra parte da nossa vida, que nós não somos só jogadores ou só treinadores, portanto começa logo por aí. O poder descansar a mente e o lado emocional é fundamental. A outra parte, tempo para treinar, tempo para preparar os nossos jogadores. E a outra é futebol. Umas vezes vamos jogar desta maneira, com grande intensidade, com grande qualidade. Outras vezes os adversários também nos bloqueiam os caminhos, nós não jogamos sozinhos, portanto, há sempre que meter o adversário na equação. E hoje o jogo correu-nos bem. Já houve jogos que criamos muitas oportunidades. E tu é dos que fazes mais perguntas sobre a capacidade de finalização. Tem a ver com isto. Umas vezes entra, outras vezes não entra. O importante é que nós continuamos a criar as oportunidades. Não é de hoje, é desde que... Desde esta época, acho que somos a equipa que mais oportunidades cria. E depois tem a ver com a calma e a tranquilidade de nós, a cada jogo podermos estar bem mentalmente, bem fisicamente, bem tecnicamente, bem taticamente. E meter intensidade no jogo. E ela só acontece quando os jogadores estão recuperados. O que não acontece durante o ano no futebol brasileiro. Jogamos a 70%, muitas vezes, do nosso potencial. E depois tem muito a ver com o adversário que nós vamos apanhar a seguir. Se tem uma semana limpa ou tem mais um dia de recuperação com o Palmeiras. E isso faz muita diferença. No resultado final. Abel, parabéns pela vitória. Regis, do Tifosi, 14. Abel, na escalação do Palmeiras, quando a gente viu a sua escalação, a gente ficou imaginando aqui da possibilidade de um jogo como esse. Contra um time que não ia atacar tanto o Palmeiras. A gente vê o Veiga e o Maurício começando a partida. Existe essa possibilidade? Tem essa possibilidade do Palmeiras? Eu sei que todos vocês gostavam de estar sentados aqui no meu lugar. Eu entendo esse lado. Mas, mais uma vez, vos digo, vocês têm que estudar, têm que tirar o curso. E só depois, então, é que podem sentar-se aqui e escolher os jogadores e a equipa que vocês entendem que é. Mas também faz parte. Vocês têm todo o direito de fazer as perguntas que vocês quiserem, porque são legítimas. E eu também tenho o direito de responder da forma que eu quiser. Portanto, opções de treinador, eu não justifico aos meus jogadores porque é que eu tiro, porque é que meto, porque é que jogo com 3, porque é que jogo com 4, porque é que o meu jogador foi expulso e rapidamente fez duas substituições e mudei o sistema. Da mesma forma que te digo a ti, tem a ver com as minhas opções, com aquilo que eu idealizei para este jogo, que era o melhor para este jogo. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Nos últimos jogos, deu para perceber um Palmeiras cada vez mais coletivo, um time que está fluindo bem dentro de campo, melhorando a efetividade que você tanto fala nas finalizações. E até aproveitando a pergunta anterior, quando a gente olha para a escalação, a gente vê uma mudança também naquela espinha dorsal. O Rony, que já foi titular absoluto, agora começa mais jogos no banco. O Veiga também começa mais jogos no banco. O Gomes teve uma temporada onde ele sofreu uma fratura no pé e raramente a gente vê o Gomes se machucando. Queria entender também esse período que você terá há mais de tempo para esses jogadores que já foram figuras e ainda são importantes, mas que eram titulares absolutos. Nesse momento, sentando um pouco no banco, entrando ao longo da partida, como que está a questão deles disputando vaga com aqueles que hoje, como Maurício e Felipe Anderson, chegaram recentemente nesta janela? Olha, tenho que voltar um bocadinho atrás a todas as perguntas que vocês fizeram na altura de junho, antes de entrarmos em agosto. E eu vos falei que estávamos num período difícil, saíram 5 ou 6 jogadores, entraram 3, que se estavam a adaptar ao ritmo de jogo, ao ritmo do clube, ao ritmo do treinador. Disse-vos também que não gosto muito destas mexidas, mas às vezes é impossível. Equipas que vêm do exterior compraram nos jogadores, como foi o Hendrik, como foi o Luís. Enfim, foi muitas mexidas, tivemos muitos problemas físicos derivado à densidade competitiva. Falei-vos, nós falaste do Gomes, mas eu podia te falar de Murilo. Perdemos o Murilo, se tu bem te lembras, com uma lesão, depois voltou, voltou a ficar de fora. O próprio Estevam, que se lesionou no Botafogo, o próprio Piqueires, que se lesionou no Botafogo. Portanto, há aqui muitos fatores que justificaram o nosso baixar de rendimento. E no futebol brasileiro, quer vocês queiram, quer não, eu não conheço nenhuma equipa que consiga estar todos os anos, ou nenhum jogador que consiga estar todos os anos no máximo rendimento. E desafio-vos a dizer quem é o jogador que consegue estar 3, 4 anos, como são esses jogadores que tu acabaste de falar. E eu entendo isso. Eu vou voltar aqui a referir, é insano, é difícil, um desgaste emocional muito, muito grande. Voltei-te a dizer, eu consigo ter vida, assim eu consigo viver. Se calhar assim, se a Leila quiser, se jogarmos semana a semana, consigo ficar aqui até 2027, ou se calhar até 2030. Com a quantidade de jogos que nós temos, há um desgaste físico, emocional, muito grande. Fazemos muitas viagens, o Brasil não é um país, é um continente. Jogos sem tempos de recuperação. E se calhar, se nós tivéssemos uma organização que tomasse decisões difíceis, se calhar íamos ter mais jogadores de qualidade a poder ingressar naquilo que é o futebol brasileiro e valorizar o futebol brasileiro. O resto, como te disse, na minha opinião, aqui são todos titulares. Eu também já vos disse mais que uma vez, que o meu sonho é ter aqui no Palmeiras dois jogadores do mesmo nível para cada posição. Porque a concorrência faz bem a todos, faz bem a mim, faz bem a vocês, faz bem aos jogadores, faz bem ao comércio. Portanto, quando nós não temos concorrência, a tendência de nós relaxarmos inconscientemente é normal. Mas volto aqui a referir, o pior disto tudo é o calendário insano que não deixa nenhum jogador estar a top durante um ano. Quanto mais quatro ou cinco anos a top, é muito difícil. A Bel aqui, boa noite. Rafael Esgriles, Energia 97. Me permita voltar um pouquinho na questão do Maurício. O Maurício hoje chegou para a terceira partida como titular, Cuiabá, Atlético Mineiro e agora para essa partida aqui no Allianz Parque. Já dá para fazer uma avaliação nesse recorte? Porque às vezes fazer avaliação por um jogo, por duas partidas, fica muito difícil. E agora com três partidas já dá para fazer esse recorte da avaliação do Maurício? E uma outra pergunta, se você me permite, com relação à expulsão do Caio Paulista, por favor. Posso lhe fazer uma pergunta? Você acha que é justo ou não a expulsão? Sinceramente. Eu acho que ele nem chegaria na bola. Primeiro de tudo, eu acho que ele nem chegaria na bola. Eu vou te dizer, é justo. Eu só pergunto à Comissão de Arbitragem, porque é que no jogo com o Botafogo, em que aconteceu a mesma coisa com o Flávio, não é o Vermelho também? É só isso que eu quero. Depois dizem que o treinador de Palmeiras é reclamão, é resingão. Foi isso que eu disse ao Bandeirinha. Disse, só lhe queria fazer uma pergunta. Se o diretor da Comissão de Arbitragem diz que vocês têm reuniões constantes e que falam constantemente, revisões e que mostram lances para uniformizar os critérios, eu disse-lhe parabéns e dou-os para o árbitro, porque de facto, na minha opinião, e tendo em conta os 3Ds, que é a TV com a distância, tem a TV, depois dizem, ah, mas o lance do Botafogo não há o domínio. Se eu faço falta sobre você...